A ocorrência acontecendo agora lá em Santa Maria, o fato que acabou de acontecer na 202 de Santa Maria, parceria com a Santa Zap Zap, lá o Fábio, recebemos aqui vídeos, ô Wagner, do homicídio que aconteceu agora há pouco. A vítima estava passando pela 202 quando foi surpreendida pelo autor dos disparos que teria se aproximado em um carro. De dentro do veículo foram efetuados pelo menos seis tiros, sendo que um atingiu a cabeça dessa vítima, os outros atingiram outras partes do corpo, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, policiais militares ali foram acionados, por mais de meia hora tentaram reanimar e tentaram salvar a vida dessa vítima, mas infelizmente nada pôde ser feito, os disparos foram fatais e esse homem acabou morrendo lá na 202. A polícia civil também já está trabalhando agora, já começa nesse primeiro momento a levantar informações, a trabalhar ali, a isolar a área, né Wagner, e tentar colher informações que possam ajudar na identificação do veículo e também do atirador e saber o porquê que essa vítima foi surpreendida e morta. Esse é o momento em que o Corpo de Bombeiros, juntamente com o SAMU, até com o apoio dos policiais militares, tentam salvar a vida deste homem por cerca de 30 minutos ali, fazem massagem cardíaca, com o policial militar contribuindo também, ajudando ali, tentando fazer de tudo para ver se conseguem salvar a vida deste homem, mas infelizmente foi um trabalho em vão, já que os disparos ali foram certeiros, atingindo a cabeça e outras partes. Ô Wagner, a informação a princípio, a informação que está chegando agora, está acontecendo agora em Santa Maria. É nesse momento, é fato, é agora, nesse momento, hein? Os seis tiros que foram efetuados, todos acertaram essa vítima. Então, a pessoa que cometeu esse crime, tinha a intenção de matar, estava com raiva e atirou o que podia efetuar de disparos, não dando chance de defesa, causando mais essa morte lá na Santia, infelizmente, final de semana que já começa dessa forma aí, ó.